Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar como fazer unhas decoradas do tema unicórnio. Nossa, faz tempo que eu tô querendo mostrar essas unhas e não tava conseguindo tempo pra poder gravar, mas consegui. Espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá começar o vídeo. Eu começo aí postando uma camada de base em todas as minhas unhas e espero secar um pouquinho pra fazer a decoração. Em uma das minhas unhas, essa unha da Aliança, eu vou passar esse esmalte azul. Eu vou deixar a referência dos esmaltes todos aqui embaixo, tá ok? E aí nas outras unhas eu vou passar o esmalte branco. Faço aí uma segunda camada, tanto do esmalte azul quanto do esmalte branco. Em algumas unhas eu vou passar essa fita líquida, que vai me ajudar bastante na hora de limpar depois. Eu vou deixar a resenha dessa fita líquida aqui embaixo pra quem tiver interesse em saber dela, tá bom? Agora eu vou começar fazendo o meu primeiro desenho. Então eu vou pingando aí alguns esmaltes nessa minha tagzinha. O primeiro desenho que eu vou fazer com a unha que tá pintada de azul é o arco-íris. Então eu vou fazendo alguns tracinhos dessa forma, um pertinho do outro, o formato do arco-íris mesmo. Eu escolhi essas cores, mas se você quiser pode escolher outras cores. E aí com o boleador e o branco eu vou fazendo a parte da nuvem, que aí já vai ficar com mais cara de arco-íris, né? Eu achei que ficou muito, muito fofinho. Agora com a tinta de tecido preto, eu vou fazer um desenho do unicórnio. Eu estava olhando uma outra imagem e tentando reproduzir nas minhas unhas. Confesso que foi um pouquinho difícil, mas eu consegui. Só fazendo um desenho do unicórnio mesmo. Se você preferir, pode pausar aí o vídeo pra você acompanhar, pra não fazer errado, tá? E no meio, eu só fiz alguns... Aquela parte da florzinha, eu só fiz alguns pinguinhos de cores diferentes e coloquei o branco, que aí já ficou a cara das florzinhas. E aí finalizei, achei que ficou lindíssimo. Nas outras unhas eu vou fazer um degradê. Tô utilizando uma esponjinha de maquiagem e algumas cores aí de esmalte. E vou fazendo o degradê em todas as minhas unhas. Eu passei o esmalte branco por baixo pra intensificar um pouco a cor, tá? Mas se você quiser, não precisa fazer. Eu passei umas seis vezes pra ficar bem intensificada a cor do meu degradê. E depois é só tirar a fita líquida e limpar todos os cantinhos. Pra finalizar, passe uma camada de base em todas as unhas. Depois que secar, pelo amor de Deus, depois que secar, porque senão vai borrar todo o seu desenho. Então, passe uma camada de base e ficou pronta. Eu achei muito, muito lindinha essas unhas. Deu muita dó de tirar depois. Bom, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de assistir os outros vídeos que tem aqui de unhas decoradas. Tenho certeza que tem várias unhas que você vai adorar assistir. Bom, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado por assistir.